Olá amigos predicionários, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Aella e sou um guia de turismo que estarei junto com vocês conhecendo todas as cidades do Brasil em cada cidade fazendo um plantio de uma roda de árvore. Portanto, se você não está inscrito, já vou ficar aqui. Se inscreva no canal, vou aguardar você se inscrever agora. Acione o sininho também e aí compartilhe com os amigos, espalhe com os amigos sobre o projeto, dá aquele like se você gostou desse vídeo, foi útil para você e também comenta aí, dá um oi, dá um bom dia, uma boa tarde aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, hoje pessoal, quero estar tratando com vocês sobre a carteira de vacinação nacional e internacional, então vamos lá conferir? Pessoal, a gente hoje, devido a Covid, a gente tem duas carteiras aí que estão sendo adotadas para a gente poder estar viajando, é isso mesmo. Então a gente tem a carteira internacional e a carteira nacional aí de Covid para a gente poder estar viajando. Por que eu falo que a gente tem essas duas carteiras? Eu vou estar mostrando para vocês, essa daqui ó, é a carteira internacional de vacinação, isso mesmo. Ela é feita depois que você tomou as vacinas aí desde criança, né? E mais a vacina da febre amarela, eles emitem essa carteirinha aqui que é feita pela Anvisa, né? Mas a vigilância sanitária da sua cidade, ela pode estar te ajudando a fazer a emissão dessa carteira, tá bom? Você vai viajar internacionalmente, você tem que levar essa carteira aqui. Bom pessoal, outra carteira que eu quero falar para vocês é o seguinte, é essa daqui que depois que começou a Covid, infelizmente, né, mundialmente, começou a fazer as aplicações das vacinas. E aí foi, até agora a gente está já em janeiro, então já tenho a terceira dose, né? Eu já estou com as três doses aí que estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Então para você viajar hoje, pessoal, é necessário você levar o seu comprovante vacinal, o comprovante que você tomou pelo menos as terceiras doses. Por que eu falo isso, pessoal? Geralmente, eu vou contar aqui o que aconteceu essa semana, eu vim para São Carlos, eu estou na minha cidade, né, na cidade de São Carlos do estado de São Paulo, e a minha tia veio de América Brasileira, uma cidade próxima, e ela tinha aqui um departamento do estado. E aí chegando lá, ela esqueceu na cidade dela a carteirinha dela vacinal, né, da Covid. E aí ela não pode adentrar no estabelecimento do estado. A sorte, a gente baixou na hora o aplicativo, né, ela já tinha as três doses, e aí ela conseguiu fazer, adentrar no estabelecimento do estado. Se não, ela teria que voltar para a cidade dela, pegar essa comprovação das vacinas, e retornar para a cidade, e isso seria incómodo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal, para orientar vocês a não esquecer do comprovante vacinal. A dica que eu dou para vocês, se vocês não quiserem carregar esse comprovante, quiser guardar, né, você está podendo abaixar no seu celular, isso mesmo, o ConectSUS. Lá você preenche toda a informação, se você ainda não tem o cadastro no GOV-BR, você faça todo o cadastro, entra lá, e lá você vai conseguir ter o acesso a todas as vacinas que você já tomou. Então, assim, esse daqui é bom porque se você tiver sem sinal do celular, está na mão. Aquele lá você vai precisar ter uma conectividade celular. Se você tiver uma área restrita, algum lugar mais afastado, pode ser que você tenha dificuldade em estar acessando, beleza? Mas é fácil, você pode baixar até no aplicativo de Android, ou iOS também no seu celular, beleza? Aí vocês podem estar me perguntando, mas Fernando, por que, né, levar, se eu não vou em um estabelecimento público, no governo, no fórum, na prefeitura, por que eu levar isso? Pessoal, você que gosta de viajar, você já foi em um parque estadual. Então, você entra nesses estados aqui que eu vou falar pra vocês agora, ó, que é Brasília, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, Rio Branco, Palmas, Belém, Porto Velho, Goiânia, Cuiabá, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Natal, Teresina, Maceió, Salvador e Aracaju. E você quiser adentrar em algum parque estadual desses estados que eu acabei de falar pra você, você não vai poder estar indo conhecer. Então, você lá, você vai perder uma bela de uma trilha, uma bela de uma cachoeira. Não é melhor levar comprovante aí de vacinação? Eu acho que sim. Então, pessoal, não esqueça. Então, é por isso que eu venho dar essa dica pra você. não esquecer, porque como aconteceu com a minha tia, na hora eu falei, ô, pode ser que algum viajante possa esquecer também. Então, guarda aí no seu documento principais e quando for viajar, não deixa de levar esse comprovante, tá bom? Ou no celular. Portanto, pessoal, eu falo pra vocês, agora que eu no vídeo, eu vou estar começando a dar dicas pra vocês. Eu já tenho um vídeo que eu deixei aqui, vou deixar aqui no card, ó, uma dica de como você ir com segurança na cachoeira. Pra você conhecer uma cachoeira com segurança, beleza? Então, eu vou deixar aqui no card e assista esse vídeo também, que é uma boa dica aí pra você conhecer lindas cachoeiras e com segurança, tá bom? Então, pessoal, o vídeo é curto, eu só tenho que agradecer aí a todos os meus seguidores que estão aumentando, graças a Deus, graças a vocês que estão compartilhando, que estão dando like, que estão comentando. Se você ainda não tá fazendo nada disso, comece a fazer, tá? Pra poder ajudar a esse projeto que o pessoal tem dito e eu fico muito feliz. É um projeto maravilhoso que eu quero concluir pra vocês e pro nosso Brasil, beleza, pessoal? Então, um forte abraço, Expedição Cidades Brasil!